Ah porra, esse mapa é muito bom Ai socorro, socorro gente Vem Damiani, vem cá, pro outro lado, pro outro lado, pula aqui Dá a mão, dá a mão, não, 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 eu caí também Sai Damiani, sai Damiani, sai pelo amor de Deus, tô com o cara aqui mano Pega esse maluco aqui ó, que esse maluco que tá preso na parede Não Drizzy, não Drizzy, não Drizzy, é outro Não Drizzy vem cá, vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar Eu te salvei, eu te salvei Não filha da puta, porra Drizzy, sério Não, não Drizzy, que fusão Eu não apertei nada Salve a puta, salve a puta Vem cá, peraí Drizzy, deixa eu pegar aquele filho da puta Calma Drizzy, na moral Calma, Drizzy Partiu meu coração mano Ah não, Drizzy, dá pra subir a parede não mano Como é que soca nesse jogo? Você tá socando porra, é L1 R1 Pô, mas aí eu não sei o que eu tô fazendo mano Eu sou o que? Eu sou uma amostra Pega, pega Ai ai, nossa, nem tava na terra, sobrou um soco pra mim ali mano Ai me larga, ai porra Olha o roxinho, olha o roxinho parado ali olhando pra vocês caralho Olha o roxinho parado, olha o roxinho parado olhando Ai 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 Vai Drizzy, pega ele Mano eu caí na areia Olha como ele vai mano, ele parece uma foca viado, olha isso Vou alugar o metrô Olha isso Cara, olha, olha, olha Caralho velho Como que ele faz isso mano? Deixa ele correr não Deixa ele correr não Ah, eu não, eu não Corri mano Meio um tapa na cara Vai Drizzy Corro o grupo Boa Comeu Ah porra Drizzy, agora você e esse filha Olha que filha da puta mano Mano, como é que ele faz isso? Ele buga o jogo, ele desliza Ele é muito bom esse filha da puta Cara, ele me fez dormir Olha, olha, olha Nossa mano, ele ta te parando, que nojo Olha que brabo mano Ele tem muita coordenação dessa porra velho Como é que joga isso cara, eu não to entendendo Vai Drizzy, vai Drizzy Boa caralho Ah ele acordou Porra Na moral, ele é game master mano, vocês não tão ligado Caralho Fudeu Boa Aê Drizzy, boa caralho Boa cruzão, boa Boa Caralho mano Porra, eu sou muito bom mano Bora, bora, bora Corre, corre Esse início aqui filho, eu vou subir a parede Vai Drizzy, pega esse cara aqui vai Troxa Como é que eu to levando meu cachorrinho pra passear aqui filho Mano, o que que ta acontecendo? Nossa, não me solta Me solta, como eu faço o cara me soltar? Ele não ta me soltando Me solta, me solta Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Mas vamos estere, não estere Não estere, não estere Pô faz o cara me soltar aqui Damiane Boa estere, boa estere aqui ó Peguei isso aqui ó Como é que eu faço isso Ah não, não é possível Deixa eu pegar o cara roxinho Vai ajudar com o roxinho, o roxinho ta desmaiado ai Mata ele, mata ele Mata o cara pelo amor de Deus Ele acordou, ele acordou Solta Damiane, solta ele Solta Damiane, Damiane Vai eu vou puxar ele do outro lado, vou puxar ele do outro lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, vida da puta E galera, porra Ai caraca Pemcusão, vamos dançar aqui ó Vem cá filha da puta Ai Nossa, tomou Mano, não, não Sem amizade Olha estere, olha estere Olha estere, olha estere Olha, sacanagem Falou, valeu, falou Que nojo né Olha que nozinho, mostrou ali embaixo Oh só ficou nois, só ficou nois Boa caralho Eita porra, é nois Dresden, chega aqui Sai daqui, você é traiçoeiro Fica com pati, fica com teu amigo Eita porra, vou lá pegar o esterinho Olha estere, olha estere Olha estere, ele aprendeu a subir mano Caralho Caralho, vamos fazer uma disputa de subir então agora Eu to pegando a minha própria nuca em vez de pegar na parede Solta minha nuca, ai ai, solta Ele vai escorregando ó Qual que é a esquema pra subir esterinho? Ensina pra nós Eu só aperto, eu só aperto os dois de cima e o A Ah, é só isso, você aperte e segura né Aí Bom Damiani, não se me estoura com essa gentalha Não Ai que gostoso esfregar a piroca nessa parede aqui Aí ó Olha aí, olha aí, olha aí Mano eu to segurando a tua orelha Caralho Agora me solta, agora me solta Não, não, não Não Damiani, não me deixa aqui sozinho Triste, abon... Não, não Pro Chief, pro Chief, ele ta brabo Não Ah não Damiani, filho da puta Vai Damiani, chuta ele Olha isso Olha isso, que isso é ridícula Olha lá, comendo a parede Chegando para a parede, vai tomar no cu Ele sarrou a parede mano Vem cá Vem cá, sarrinha Vem cá Socorro, socorro, socorro Adeus otário Vai Damiani, vai Damiani Não pro Chief, não pro Chief, não volta pro Chief Não volta pro Chief, não volta pro Chief Não volta pro Chief Vem cá ali, vem cá Mano tu corre pra caralho, é o que eu sou Ah É, pô, tu tá jogando um volante, fala a verdade Galera, eu encontrei esse cara perdido aqui Patif, Patif Calma, Denise, eu vou te salvar, não me fode, hein Vem, dá a mão, dá a mão, dá a mão Tá, me puxa Mas solta a filha da puta Solta a filha da puta Me fode Eu tô só segurando Solta então Vem, 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 vem Ih, Patif Morreu os dois, olha que esse bobão Vem cá, Denise, olha que esse bobão ali, olha Olha ali que esse bobão Olha ali, olha que dois troncos ali Ai, que desotário Ah, eu desmaí sozinho, cujão Não Patif, vamo, 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 vamo deixar o negócio justo, Patif Vamo Seja o que Deus quiser Não Eu sou muito bom nisso aqui, cujão Eu sou Legend of the Game Eu sou Patif É o último bobinho a afundar na vala Tá, bonzão Puta, mano Traz essa, traz esta bota aqui Não, não falo eles Não, 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 vamo começar Tamiini Vamo começar Tamiini, vamo começar Ae é desviar dinho Sai, sai, sai Trouxa Pss, para, para de me bater Me segura Me segura que eu vou matar os dois Me segura que eu vou matar os dois Me segura Me segura! O Patife me enganou! Ordinário cachorro! Patife! Ah, a cabeça desorda, aí Patife! Olha lá, o Stereo subindo! Vai, vai, vai! Você não fudeu! Agarra ele! Agarra ele! O Stereo não tava jogando nada, ele ligou o volante e começou a subir a parede! Agarra ele! Agarra ele! Vai, tô tentando, não sei o que eu tô fazendo! Nossa! Pô na moral, o Drizzy é muito cobra, mano! Pô na moral! Ele é, não vale nada! Patife, vai lá, pega o pai, deixa eu dormir! Pega ele lá, pega ele lá! Pô na moral! Deixa eu dormir! Deixa eu dormir! Cobra é cobra, né? Não vale o poder do que cobra! Vai, vai, pega ele, pega ele! Ai, boa, boa! Ai, não, filho da puta! Joga os dois, cuzão! Joga os dois ao mesmo tempo, vai! возможность, né? leurs a vida! A moral,opedou a moral ali, ó! Fala a moral! Não, 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 não! Seu Pottif! порa a Sul! Desmaia! Desmaia, demônio! Desmaia, demônio! Nãooooom!!! Vou jogar nesse aqui, eu gosto desse aqui. Ih, fudeu, ele tá... Você tá muito gordo, filho. Tá pesado. É a barriga de coxinha de bala. Ai que burro, ai que burro o Asteri se matando. Sai, sai, solta! Que isso? O Asteri parece um bêbado, velho. Ele fica pulando e se jogando. Pô, Paty, o que que não parece bêbado nesse momento? Tudo parece bêbado. Tudo parece bêbado. Olha a doce da minhoca. Vai, time. Não pode deixar o Drizzi ganhar, hein, caralho. Não pode deixar o Patife ganhar, ele tá com dois pontos. Mata o Patife. Mata o Drizzi, porra. O Patife, porra, ele tá com dois pontos. Porra, Damien. Bate o Patife, bate o Patife. É no Patife, porra, eu não. Vai, vai, vai. Não, Damien, não, não. Patife, filho da puta. Valeu, falou. Não deixa ele ganhar, Estério. Vai acabar se ele ganhar, Estério. Mata o Patife lá, na moral. O Patife tá fazendo barra, meu. Vai, barra. O Estério tá se fingindo na parede. Patife não consegue enxergar ele, não, né, Patife. Tá camuflado. O Patife tá indo de sarrada, vai. Olha a picada fatal. Sarra na picada, menina, vou limpar para o peru. Duvido, duvido o que você acha, Estério. Vai, vai, Estério, vai, Estério. Come ele, Estério. Eu não consigo, ele dá muita cabeçada, mano. Mano, como é que dá a cabeçada? Com o botão da cabeçada. É o B. Ai, 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 ai. Sai, sai. Porra, quebrou o esposo. Porra. Morreu, velho. Mata logo, Patife. Mata logo ele. Não, mata ele, Estério. Eu confio em você, porra. Você vai conseguir, mano. Não consigo, mano. Ele toda hora me desmaia, mano. Oh, puxou pelo cabelinho. Pelo canguates. Falou. Ai, cara. Errou. Pô, pô, Estério. Pô, Estério. Pô, Estério. Pô, Estério. Lindo moleque. Filha da puta. Na moral, ele virou de fundinho. Porra, que merda, mano. Eu sempre soube que, Estério, essa é a lenda, mano. O Estério tá contra esse caralho. Eu vou deixar o Damien fazer esse ponto. É o Damien, o Damien. Faz sim. Faz sim. Vai, mano. Chega, vou jogar sério agora. Caralho, Estério. Que porra é essa? Estério lá, Patife. Valeu, fala o… Vem, volta. Quero mesmo voltar. Vai lá, pega o Estério lá, porra. Volta aqui, cuzão. Pega o Estério lá, porra. Pega o Estério lá, porra. Caralho. Ele pegou mesmo, hein. Melhor que ele pega, hein. Chega, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, filha da puta. Vai, Estério. Não, esse Estério ganha. Isso aqui acabou, filho. Tchau. Acabou aqui, ó. Vai, Estério. Você consegue, Estério? Vai, Estério. Vai, Estério. Vai, Estério. Eu sou muito bonito nisso aqui, cuzão. Me segura. Altão, mano. Eu sou um Deus. Tchau. Tchau.